Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai montar e finalizar o motor do Miguel Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo Rapaziada, o vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Protect Me, rapaziada Uma plataforma de seguros online, onde de forma simples, rápida e segura Você pode fazer a cotação e a contratação do seu seguro E eu já vou hoje mesmo, vou agora entrar no site, rapaziada E vou botar o seguro de quem? Ó, o seguro dela, rapaziada Tem que fazer um segurinho, né? Então a gente já vai fazer o seguro com a Protect Me E eu vou mostrar pra vocês que o negócio é barato e rápido pra ser feito Então vai ter aqui do lado um QR Code Entra lá que você vai ter um super desconto da Autogiro E você vai poder estar fazendo a contratação aí do seu seguro Beleza, rapaziada? Pra quem não tiver como ler, fazer a leitura do QR Code Vai ter o link aqui na descrição Então é isso aí, Protect Me, show de bola Bora fazer ali o seguro da CB1000, rapaziada Então bora pro vídeo aqui agora, hein? Dá pra fazer o seguro de moto sem documento? Então, será? Se der, ele ganha, vai ser bom, hein? Não pode ser, a pessoa não tem documento, não tem nada Pode ganhar outra zerinha Então, rapaziada, ó, tá aqui o motor do Miguel Vira brequim de CR, ó, rolamento original novo Zero Que a gente trocou, zero bala Câmbio É o câmbio da moto dele mesmo Que já é câmbio de 2000, né? Vira brequim de CRF com a biela também CRF CRF, sim Então vai ser... Não tem pino cursado, tá? É o vira brequim original, rapaziada, ó Vira brequim aqui, o girinal O girinal Pistão É... 68 milímetros Cadê o pistão? Não tá aqui? Não tá Tá lá, tá lá com o Cauê lá Não pensava ainda, né? Acho falta fazer a cava, não? Já fez a cava já Não, não, não tá Aqui é o do... Ah, esse aqui é o de Birigui Esse aqui é o 70 de Birigui, né? Então, rapaziada, olha aqui o trono que foi feito, ó Tá meio sujo, porque eu tive que tirar debaixo da camisa um pouco Foi feito o friso É... foi deslocado, né? Vamos explicar um pouco pra galera aqui Que foi feito aqui Na verdade, rapaziada Aqui embaixo foi deslocado, certo? Embaixo da carcaça foi deslocado Só que quando chega em cima Lá na... Olha o trampo que foi feito aqui, rapaziada, ó Foi feito com porca Tá vendo, ó? A gente travou com porca aqui E com porca aqui Então esse prisioneiro aqui jamais vai espanar Só se arrancar esse pedaço pra baixo E a gente fez um prisioneiro... Uma barra de inox Tem um pedaço da barra pra mostrar pra galera? Tem, tem sim Ah, é uma barra dessa aqui, ó É, rapaziada, a gente pegou uma barra dessa Tá vendo, ó? Uma barra E a gente faz a rosca A rosca do prisioneiro aqui, tá vendo, ó? A rosca da porca pra ser usada lá em cima também Então a barra de inox Filé do boi E olha o tamanho do prisioneiro, ó E, rapaziada, futuramente Logo, logo A gente vai ter para venda Esses prisioneiros aqui Sob medida, viu, rapaziada? Então Voltando ao assunto Aqui tá deslocado Dá pra montar até 74 milímetros nesse motor Foi deslocado pra 74 milímetros Só que ele passa aqui, ó A gente fez um bilongo, tá vendo, ó? Ele vai passar Não, na verdade, não foi feito o bilongo aqui Não foi feito, não? Eu passei uma broca maior Você passou? Passei Olha o tamanho da flange do negócio É Aqui foi No cabeçote também Foi passado Porque tava difícil de entrar ali É porque É porque ele é deslocado Mas na verdade ele vai subir Meio que É, indo pra fora É, ele vai subir E indo pra fora, né? Então É isso daí, rapaziada Tá aqui Pega o pistãozinho Pra nós fazer uma pré-montagem Pra mostrar a altura pra galera aqui Vem pegar um pistãozinho ali, rapaziada Aqui, nós vamos montar aqui, né? Pra Pra gente medir a altura Vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha aqui como que ficou o trampo, ó É A gente cortou Vocês viram aí, né? Nos vídeos anteriores A gente cortou um cilindro de De vareta E colocou aqui, ó A gente fez um autógrafo pra ele ainda, ó Autogiro e Miguel, tá vendo? Ficou top esse lindo, rapaziada, ó O pistão tá aqui Tá original o pistão ainda, ó A gente vai fazer a pré-montagem agora Pra poder Já tá retificado, já? Já, né? Já tá retificado A gente vai fazer a pré-montagem aqui Pra poder Agora fazer a parte de taxa Que a moto vai ser gasolina A moto não vai ser no álcool Vai ser uma moto pra ele andar dia a dia, aí Né? Dá um Um rolezinho aí, top Ah, vai dar um rolezinho Um baita top Eu acho essa top, rapaziada A motinha Quem vai colocar aqui agora pra gente ver A altura que vai ficar Vai ficar um motor bem alto Porque A bielona aqui é comprida, hein? Vou dizer pra vocês, hein? Vou pegar um pino emprestado aqui Pega um pino emprestado aí Só pra nós Pra nós testar aí Ó, rapaziada, ó Tá ruim de buraco aí, neguinho? É, filho Tá tremendo? É só tomar umas pingas, mano Para de tremer na hora Não, eu bebo metanol puro Olha lá, rapaziada, ó E detalhe, viu? A camisa aqui Ela tem 3 milímetros de parede Certo? Ó Vamos mostrar o tanto Que o pistão sai pra fora aqui Quem falou que sai? Aqui já tá a medida pronta Um tempo Não pode sair, não É, né? Porque vamos mostrar pra cá Vamos mostrar, deixa, ó Se ele tá sem a junta, ó Rapaziada Pode ver que o copo O vira-brequinha Ele entra pra dentro do copo Tá vendo, ó? Ó a opção tem onde vem aqui, ó Olha lá, ó Não dá nem pra ver, mano O pistão vem só até aqui, só Olha lá, ó Tá vendo? Cara Esse motor vai ficar perfeito A risca de quebra dele Vai ser muito pequena, né, neguinho? Mano, é... É quase zero a risca de quebra aqui Quase zero, porque... Porque RL é original É Não vai trabalhar forçando Praticamente o motor de CRF Praticamente Praticamente o motor de CRF Só que com um pouco mais de cilindrada É, porque o motor de CRF Ele começa com o pistão Vai ser alto ou gasolina? Gasolina, mostra Vai ser alto, então É gasolininha Pra ele andar dia a dia, ó Então vamos mostrar o tour aqui agora Quer inclinar um pouquinho aqui, ó? Quero Inclina um pouquinho aqui Pra mais... Quem vai inclinar um pouquinho aqui, rapaziada, ó? Inclinou aí, ó Dá pra ser ativinho desse lado aqui Olha que dá Olha que cilindro bonito que ficou, hein, mano? Ficou top, né? Esse motor, rapaziada Já a gente vai fechar ele Vai mostrar pra vocês, ó Pode ir? Pode ir Vai, homem Mande pra cima, homem Nossa Ah, é isso mesmo, neguinho É gasolina, né? É gasolina, né? Mas talvez... Tirar... Mas a gente vai fazer o cálculo de taxa? Ó, porque tem a junta embaixo E não vai usar a junta em cima Então já pode fechar a parte de baixo aqui já Já fecha já É a parte de baixo eu vou deixar Na parte de cima e mostrar como vai ficar bonito Esse motor inteiro montado Beleza? É nóis Daqui a pouco nós volto Rapaziada, ó Motorzinho já todo montado Pronto pra fechar Já passado o colo, ó Olha como que ficou Nossa, que cava bonita, hein, neguinho? Os caras tá brabo na cava ali, mano E o pior é que quem tá desenrolando na cava É o Dani, mano Cê acredita, rapaziada? Olha lá o bicho lá, cadê? Olha lá, dá pra ver de longe lá o tamanho da orelha Olha lá ele lá O bicho tá no torno E desenrolando as cavas, hein? Ó Cola passada Só filé, mano Só fechar o bagulho Ó o cabeçote, rapaziada A cabeçotinha aí da estrada, né, ó Válvulas originais Dutos feitos, ó Duto de escape Duto de admissão Certo? É Então agora é só fechar, neguinho Ó, tampinha Do UHC Bromadinha que tinha perdido ali Tá com a cola aqui já também? Não, você falou, meu As cola é As cola aqui é velha Tem que passar aqui ainda Então tá com a tampa também Ó, tudo jateadinho O comando, rapaziada Olha que comando top Mano, deixa eu focar aqui, ó Olha aí, rapaziada, ó Ó o comandinho top, ó Comando filé Comandinho 8,5 de levante Então é isso aí Só fechar, neguinho E pau E eu vou ali buscar uma corrente de CRF agora Demorou Beleza? Então vamos no corre ali Eu já volto com o motor Fechado Já fechado Mostrar pra vocês como que vai ficar bonito Esse motor Com esse cilindrão aqui Ó Alto giro E Miguel Beleza, rapaziada? Daqui a pouco eu volto aí Rapaziada Olha que motor chique, mano Achamos ali uma tampinha de UHC Acromada Achamos e colocamos aqui Deu certo Achamos e colocamos aqui Deu certo Só tá faltando as duas tampas aqui Que ainda o neguinho vai terminar de finalizar aqui a regulagem Falta ainda de fazer aqui a... A gente ia deixar a lubrinação por dentro Mas a gente... Tá tudo... A gente ia deixar a lubrinação por dentro Mas eu não sei o que aconteceu aqui Que o neguinho não vai deixar por dentro Ele quer fazer por fora É por fora? Então já eliminou de dentro Vai até por fora Ele quer por fora Deixa ele fazer por fora, né? E a gente mandou fazer um cabinho Olha, esse aqui, ó É o da 99 De Birigui, ó A gente foi lá e mandou fazer um igual Que a gente já tinha pronto aqui já, né? Já tinha... Igual Igual A gente mandou fazer Então vai ficar assim, rapaziada, ó É o mesmo lado do Mike, ó Vai rosqueado aqui Né? O neguinho já fez o furaco aqui, ó Assim, né? Lá assim, assim E assim, então vai ficar mais ou menos assim É tipo isso daqui, rapaziada É... Mano, não ficou bonito, né? Olha o que eu fiz, ó Pra acertar a caneta vermelha aqui, ó Pra acertar a caneta vermelha, rapaziada, ó Miguel Ó, alto giro Miguel Lopes Então Pra quem tá pegando o bonde andando E não acompanhou esse projeto aqui Isso daqui é um motor de vareta Forte de cima de estrada Esse cilindro aqui não existe Esse cilindro que nós fizemos aqui É Só alto giro tempo Que foi feito por nós aqui Cabeçote Mostra os dutos O neguinho trampou os dutos do cabeçote aí, ó Fez os dois dutos É... O comando É segredo, né? Só o pai pode saber do comando Então É segredo O comando que tá aqui O comando dessa moto Eu tirei uma copa pro Celinho do Benigota Mostra aí o comando pra galera Que não vou mostrar? Não Pega lá Ah, vou mostrar o comando Não vou mostrar não, mas Vou mostrar o segredo do Celinho Porque Eu tirei uma copa E fiz um comando pra ele Fiz assim Eu quero um comando desse aí Comando igual esse Comando igual esse Já pode pôr um guia desse tamanzinho É E o aval afundado lá pro teto Fiz Porque o comando faz, ó Dá só um bico, ó 8.8 É, não É 8.6, 8.8 9.10 8.8 e 8.10 Viu galera? Presta atenção, ó 8.8 e 8.10 Entendedores entenderão Então tá aqui o comandinho A gente fez uma copa aqui pro Celinho do Benigota Bom, aproveita Tô comando E vai ganhar o bololô de 70, hein Vai pro bololô de 70 Comando alto giro Feita na máquina nova já Do Beto Nandi, hein Ave Maria Top a máquina Top, top, hein rapaziada Então tá aqui o motor do Miguel É um motor para cima de estrada, né Usa o virabrequim da CRF Com a biela da CRF Não tem pino cursado É o virabrequim com meia meia de curso Pistão meia-oito É meia-oito ou meia-oito e meio? Meia-oito e meio É dois e meio de CRF, né Pistão meia-oito Então dá 243 cilindradas Quase 250 cilindradas Gasolina Mas só uma motinha aí pra ele Botar pra arrombar Beleza, rapaziada? Então esse é o vídeo de hoje A gente demorou pra ter esse projeto A gente tava bem corrido Mostra aqui um pouco da obra, ô Léo Olha aqui como ele tá Ah, tinha amigo falando Que as motos tá suja É o pó, mano É, mas tá suja o pau do pó, rapaziada Olha aqui, chumbou, ó A gente vai fazer outra parede aqui A gente vai fazer... É segredo Quando a gente estiver pronto, vocês vão ver Mano, tá ficando topo Então as motos a gente tá tendo que lavar Pra entregar pros cilindros, hein Ok? Olha a cor da CB1000 Olha que é a CB1000, ó Ó, ó, ó Ó Puta, risca tudo tanque já Então, é isso, rapaziada É nóis, valeu É isso, cambada Até o próximo vídeo Tchau, tchau